Música Em seus sonhos, a menina via-se princesa num belíssimo vestido. Cresceu sonhando ser noiva e ir ao encontro do seu grande amor. Viva você também neste sonho de amor. Na bela e suave infância, nos encantos de seus 15 anos, cantados em prosa e verso. A deslumbrante moda noficial que só a casa Tomazetto, em Veranópolis e Serafina Corrêa, pode lhe oferecer. Ei, psiu! Você sabe o que Tomazetto tem? Viranópolis E aí